Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio, estamos de volta com mais um vídeo para o canal Trazendo dessa vez a versão atualizada do Shadow Fight 3 Mod desbloqueado, freeze e congelamento É uma versão que você não vai ter totalmente dinheiro, almas, gemas desbloqueadas Mas você vai ter uma grande vantagem na hora de estar lutando com seu oponente com mod descongelamento Quando você dá um golpe acima do poder normal, ele bloqueia seu oponente Você tem um período de vantagem para você estar concluindo a sua jogada e até derrotando seu oponente um pouco mais fácil Para quem joga esse jogo aqui já conhece, sabe que é bem bacana E isso te dá uma vantagem boa para você conseguir superar os desafios Que logo no capítulo 1 já é level difícil, não é fácil, tá? Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho de notificação Porque isso ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdo disponível para você, ok? Então eu vou clicar aqui em lutar E vamos tentar concluir aí um mod freeze Para você ver que realmente o personagem, ele dá uma parada Não sou muito bom nisso aqui, mas vamos fazer o teste junto aqui para vocês verificarem aí se está 100% E quando você está lá no seu aparelho, você deixa o seu comentário Se rodou tudo ok, se deu algum bug, se não deu travamento Para a gente estar melhorando cada vez mais aí o conteúdo para vocês, ok? O jogo está bem bacana, você pode ver que ele está abrindo Ó, o cara me deu um golpe no ar Tá vendo que o meu personagem parou? Esse é o mod desbloqueado Então ele vai ter um período aí, um tempo para quase finalizar o meu personagem Então a gente acaba perdendo Se eu fosse o primeiro a dar o golpe, eu teria ganho Praticamente eu teria finalizado com ele, mas não consegui Então praticamente, pode ter certeza que ele vai ganhar esse round Então esse é um exemplo que você viu aí do mod freeze e congelamento, ó Ele venceu o round Só que tem que ser um golpe certeiro que vai derrubar o seu oponente, ok? Então faz o download, instala no seu aparelho E aproveite 100% dessa versão aí, totalmente gratuita e rodando perfeitamente, ok? Para você fazer o download é bem simples e bem fácil Abaixo do vídeo você vai clicar no link Clicou no link? Automaticamente você vai cair no meu site, que é esse daqui Caiu um game só de versão que importa Aqui você vai ter uma variedade enorme de jogos Para escolher, instalar no seu aparelho e se divertir bastante Entre Minecraft, Ação, Shadow Fight, Aventura, Luta, Terror Aplicativos, jogos de Playstation 1, Super Nintendo Então escolhe o que você mais gosta, instala no seu aparelho E aproveita 100% da diversão, ok? Fica aqui meu grande abraço, meu salve a todos os inscritos E até o nosso próximo vídeo, valeu!